Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a vice-diretora da faculdade Venser Lau Braz, enfermeira professora Vandira Anselmo, professora Vandira, um prazer recebê-la mais uma vez, bem-vinda de volta ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, muito obrigada pela acolhida, bom dia a todos que nos ouvem, meus alunos, a Valéria, a Nátila, tá? Bom dia pra todos aí. Opa, já tá, o pessoal já tá ligado aqui no programa. Professora Vandira, nós estamos aí com uma situação que todo ano se repete, mas e todo ano se repetem os mesmos problemas, então vale a pena sempre nós estarmos conversando sobre isso, que é, são as férias. Sim. As férias de meio de ano são assim um espetáculo, elas vêm acompanhadas de lazer, né? Descanso, tempo seco, frio. Então, nós temos aí já alguns ingredientes muito interessantes e dentro disso eu pergunto, quais os problemas mais comuns que afetam a saúde, principalmente da criançada e dos idosos, né? Os extremos nessa época do ano. Então, como você disse, nós estamos aí num tempo frio, um tempo de inverno, então os problemas mais comuns são as, os problemas respiratórios, né? Então, nós temos aí os, as sinusites, as rinites, as resfriados, as gripes, as pneumonia, o covid também nós não podemos deixar aqui bem atual e também não está eh erradicado, tá aí ainda no meio de nós. Então, eh são problemas muitos, muito comuns agora, os sintomas, né? De gripe, tosse ou a febre, de pneumonia, então vários sintomas que as pessoas vêm eh apresentando nesse tempo atual, um tempo frio mesmo que as pessoas às vezes eh ficam muito em ambientes fechados, não é? Então não toma as devidas precauções, os devidos cuidados com a saúde que nós devemos ter. E a saúde tá muito atrelado ao cuidado com o nosso ser também. Então, nós estamos aí falando de problemas físicos, mas nós temos também problemas mentais, porque nós somos físico, biológico, mas somos também espiritual. Por isso você falou aí também da questão do lazer. Então, nós cuidamos sim da parte física, mas nós temos que cuidar do nosso lado também o humano, alma, espírito, que ajuda muito a prevenir as doenças. Então, as duas coisas andam junto. E mais ainda, hoje nós somos assim integrados, agora porque nós estávamos falando, nós estamos integrados também com o meio ambiente. Então, nós somos um ser sim, no mundo, mas nós temos que estar bem conosco mesmo, nós temos que estar bem com as pessoas que estão com o nosso lado, nós temos que estar bem com algo transcendente que alguns chamam de Deus e com o meio ambiente que é o local onde a gente vive. Então, essas coisas todas são importantes. Então, muitas vezes as pessoas querem cuidar só ali, remédio físico, o meu corpo, mas pense, abre um pouco a sua mente, porque nós não somos só físicos, nós somos um ser integral, holístico, vamos assim dizer. Mas professora, quando nós estamos numa época dessa, você bem lembrou que nós temos aí, vamos encontrar pessoas, vamos para aglomerações, vamos para uma série de, inclusive templos, igrejas e etc. É verdade. Não é? Então, dentro de toda essa ótica, qual a principal preocupação que nós devemos ter? Primeiro com o espírito. Isso. Ou primeiro com o corpo que fica doente rapidinho. Isso. Nós temos as duas coisas andam juntos porque é impossível a gente de separar, porque nós somos um todo. Mas vamos falar então primeiro do físico. Local onde a gente tá, que está aglomerado, que encontramos muitas pessoas. O correto é deixar o local ventilado. Sei que está frio, mas o bom, o melhor, é a gente abrir as janelas, abrir as portas, sentar em locais próximos de onde entra esse ar puro, onde entra uma ventilação. Porque onde está muito aglomerado, é susceptível a ter doenças, inclusive as respiratórias. O cuidado com as mãos, porque a gente espirra, a gente tosse e às vezes fica colocando a mão e aí a gente transmite para as outras pessoas, porque segura na mão, porque cumprimenta, porque põe a mão no banco, põe a mão em vários locais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e essa questão de usar álcool gel, ele não vai só eliminar o covid, ele vai eliminar as doenças respiratórias, os vírus que podem estar na nossa mão. Então, use o álcool gel, sim, carregue, tem o seu e nos ambientes que você entrar, que tiver, passe, porque é uma maneira de você cortar essa cadeia de transmissão de doenças respiratórias. A hidratação, ela é super importante, beber bastante líquido, tomar bastante água, se hidratar, o certo também, o correto seria que as pessoas andassem com uma garrafinha de água, porque previne a tosse, previne aquela irritação da garganta, limpa, você limpa as vias aéreas a hora que você está ali tomando uma água, sua garganta, que é uma porta de entrada ali de micro-organismos. Então, tomar, hidratar, tomar bastante líquido que o nosso corpo necessita de água. Evitar fazer uso indiscriminado de medicação, porque as pessoas se acham, os doutores da saúde, se auto-medicam. Sempre tem aquela vizinha que diz, olha, meu filho tomou isso, ficou ótimo. Isso, foi ótimo. E o gente, tem medicação que é um antibiótico, tem regras, tem formas corretas de tomar, dias corretos pra tomar, é pra uma bactéria. Tem outras medicações que é pra uma dor, é um analgésico. Então, tem outras que são antitérmicas, às vezes a pessoa nem tá com febre. Ah, não, é excelente, toma isso aqui. Então, muito cuidado com a auto-medicação. A hora que você precisar mesmo de um antibiótico, de tratar uma pneumonia, de algo mais sério, o seu organismo está resistente a essa bactéria, daquela medicação que você já fez uso. Ou seja, ele não vai funcionar. Não vai funcionar, gente. E cada dia mais elas vão ficando resistentes, né? Então, muito cuidado com isso. Tome-se, o que sua vizinha falar, um chá, ótimo. Vá lá, toma chá líquido, tome bastante líquidos. Mas nada de ficar se auto-medicando, né? E agora o cuidado com o espírito que nós temos que ter, com a alma, com o nosso ser, que isso aí é comprovado cientificamente, que as pessoas que tem uma religiosidade, que tem uma espiritualidade, elas secretam no seu organismo substâncias, hormônios do prazer, hormônios do bem-estar. E quando eu estou bem, o meu sistema imunológico não cai e eu não fico susceptível a doenças. Então, é muito bom também, você ter esse contato com a natureza, tá de férias, descansar, dormir bem, fazer exercício físico, caminhar, conversar com pessoas agradáveis, ler um bom livro. Então, é momento, sim, que você precisa relaxar pra cuidar de você. E tem umas pessoas que buscam mais a religiosidade, buscam estar dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, um templo, e preferem assim, outras vivem aí espiritualidade, que busca a energia do sol, do vento, da natureza, do local onde ela está. É muito importante, é ótimo. Nós temos que fazer as duas coisas. Cuide do seu espírito também, é um momento de estar com pessoas agradáveis, com conversar, sentar, ter um momento de descontração, porque essa vida corrida que as pessoas andam, estão esquecendo. Esquecem de si mesmo, né? Esquecem de si mesmo, eu tenho que cuidar de mim e do outro também, né? Como eu disse. Professora, estão perguntando aqui, no WhatsApp do Conexão, as pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, como elas se defendem nessa época? Então, primeiro que já é, como vocês estão mesmo, estão dizendo, já é uma doença crônica, por exemplo, uma bronquite, né? Que a pessoa tem. Então, elimine, por exemplo, locais, tire da sua casa, por exemplo, muito tapete, cortinas, porque elas, elas acomodam muito ácaro, muito micro-organismos ali. Então, manter um local sempre limpo, arejado, isso é super importante. Seguir os medicações ou os tratamentos que você já faz, mesmo você faz, por exemplo, uma inalação e nem sempre precisa ser uma inalação com a medicação. É só pra pra o ar ficar mais úmido, né? Então, faz e pra umidificar as secreções que a pessoa possa ter. Então, mantenha e se tiver que, lógico, agravar, procure o seu médico, mas do contrário, esses cuidados de você ter de hidratar, de manter o local ventilado, limpo, seco, sem muito carpete, tapetes, cortina, o travesseiro, os cobertores, colocar no sol, isso é muito importante no, pra pra gente se prevenir e pra manter, né? Isso que estão, em cima do que a professora tá falando, já perguntaram aqui se, eh, colocar o umidificador no quarto da criança que tem problemas e ajuda. Ajuda, ajuda muito, coloca sim no período da noite, deixa lá, tem às vezes a pessoa não tem às vezes um um purificador de ar ou não tem o inala, né? A forma de colocar, pode colocar uma toalha úmida no quarto, porque o ar tá muito seco, igual você mesmo falou, não há previsão de chuva. Exatamente. Então, muita poeira, muito seco, troque as roupas de cama mais vezes, tudo isso ajuda a prevenir e pode sim colocar o umidificador no quarto, que é muito bom, muito importante. Ó, chegou outra pergunta aqui, perguntando se queimada prejudica o sistema respiratório. Ah, prejudica sim, as fumaça, né? Ela entra pelo sistema respiratório e ela pode assim destruir, nós temos certos eh micro cílios, né? Que protege o nosso sistema respiratório e às vezes com a fumaça eles são destruídos, não é assim de uma hora pra outra, um quando fica muito tempo em contato com essas queimadas, com a fumaça, então pode acontecer isso e aí as pessoas têm mais dificuldade, não tosse tanto, não tem eh uma uma um sistema de defesa, porque até tossir, você está eh reagindo a algo estranho que tá no seu organismo. Certo. E às vezes aquela pessoa que não tosse e não tá ingerindo aquilo e indo para o pulmão, né? O certo, o correto é até a gente tossir mesmo pra gente expelir aquilo que está entrando de estranho no meu organismo. Então ela prejudica sim, por isso que é bom mesmo até o umidificador. Maravilha. No quarto ou né? E não provocar queimada, né? Ah gente, cuidado, eu não falei da natureza, nós somos um todo, né gente? Cuidado aí, fazer uma fogueira, acender um fogo de artifícios, cuidar, tá muito seco a natureza. Então a gente jogando um um toco de cigarro, vamos assim dizer, né? Então é prejudicial, nós temos que cuidar, pode provocar assim um incêndio. É verdade. E nós temos que cuidar de tudo no nosso ambiente, né? O nosso redor. Professora Vandira, eu pergunto as pessoas que quiserem ter mais informações, mais ajuda, orientação sobre esses problemas, podem procurar lá? Podem procurar lá na faculdade Venceslau Brás, nós estamos à disposição, nós temos a maior eh alegria em recebê-los e e ajudá-los porque a enfermagem, enfermeiro, ele cuida da pessoa, da pessoa sadia e lógico da doente também, mas a gente ajuda muito na prevenção, a gente quer o melhor para vocês. Além da prevenção, a gente quer que você se autocuide, se autocuidar, o que que você pode fazer por você mesmo? Então, pode lá nos procurar, nós damos orientações, nós ajudamos no que for necessário, nós temos o maior prazer, porque essa é a nossa função. Telefone pra contato da professora Vandira. De lá da faculdade, vocês podem ligar três meia dois dois zero nove trinta. O professora tá aberto, tá aberto pra a a janela de transferências lá da faculdade? Sim, ainda está aberta a janela de transferência, pode procurar a secretaria da escola e nós temos lá no horário comercial, né? As secretárias na secretaria e trazer e fazer a sua transferência. Pode vir sim. Maravilha. Nós temos muita alegria em receber. Professora Vandira, muito obrigado por mais essa excelente entrevista, excelente conversa e cuidar aí, né? Da saúde. Olha aqui, excelente aula, chefe. Um abraço pra todos aí, minhas alunas da turma sessenta e quatro que pediram beijo. A minha comadra que tá lá em Delfi Moreira, viu Otávio? Te ouve muito, gente, um abração pra todos. Valeu, obrigado professora, obrigado pela audiência. Essa aqui é a nossa chefe, a segunda aqui, o pessoal da faculdade. Tá, obrigada. Professora Vandira Anselmo, a vice-diretora da Faculdade Vencelal Braz, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.